Olá criativos e criativas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas e hoje eu não vou aparecer tanto nesse vídeo porque vocês vão observar a partir de agora os principais pontos turísticos aqui da minha cidade e principalmente vocês podem ver a qualidade de imagem que o drone DJI MFQR2 pode gerar. Não esquece, já deixa seu like, hein? Vamos para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!